Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é mais um vídeo aqui. Nesse vídeo eu estou aqui com o Redmi Note 8 e vou dar a instalação como vocês podem desativar o Google Play Protect. Para vocês fazerem esse processo é muito simples e eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo o passo a passo. Para desativar o Google Play Protect, primeiramente você vai acessar a sua Play Store. Acessando ela você vai vir com o seu perfil na parte de cima e vir em Play Protect. Acessando o Play Protect tem aqui a área de verificar, certo? Mas como nós tudo é desativar essa função, a gente vai vir nessa engrenagem na parte de cima e vamos desabilitar a opção de verificar apps com o Play Protect. Desabilitando essa função, vai aparecer desativar a verificação de apps. O Play Protect não poderá verificar apps que não estão no Google Play. Você tem que desativar e vai pedir a sua senha, né? Para certificar que é você mesmo que está fazendo esse processo. Você coloca a sua senha, certo? Clica em avançar e pronto. Desabilitando essa função, você vai estar desativando o seu Google Play Protect. É isso, eu vou tirar esse vídeo por aqui. Valeu e tchau pessoal. Até a próxima.